Ai que não teve lucro e só por causa disso Será que tem a ver com o negócio que eu não comprovava Porque sou um redor com a rede de dó? Ué? Você tem a ver com a compra? Será que não é? Com a sua renda ou com a rede de dó? Com certeza Com certeza, os caras não querem pagar não, mano É o que falam, né? Isso aí pra eles é despesa Aí eles meteram e foda-se Só que isso é meio É meio demais, né? É meio demais É meio tipo assim Galera, é Não tô nem aí Tem que não gostar, foda-se Isso aí, isso aí é meio foda demais Tem que não gostar É Porta na rua É, cara Sei lá, mano Eu achei demais Eu achei demais porque assim Aí vem as coisas que eu tava comentando Que é o GPD Tá batendo GPD É Tá Não tiveram nem reuniões Pra saber se a gente concluiu as metas Contratadas Porque nós contratamos Parece que a empresa não contratou não Foi só da nossa parte Né? As que a gente contratou Nós cumprimos Nós cumprimos Mas Eles se deram o luxo de Não cumprir a parte deles Aí fica aquela parada assim Beleza O cara não cumpriu Tem uma ISO aqui Aí fica aquela parada assim Porra O próximo É muita cara de pau O cara chegar e falar Vamos lá, galera As próximas metas Que a gente vai Vai dar banda em vocês É sacanagem Não, não Começa a ficar estranho O PL é Outra Começou a ficar estranho Mas eu peguei Cara, eu acho que isso pode dar merda Porque eu acho que PL Não tá no contrato de trabalho Cara, PL Me dá pra falar no pior O cara de cima, é? Dando bala? Vou ter que subir Eu peguei um aqui Ah, tu tá embaixo? Pera aí Eu tô vendo na caixa Eu peguei a primeira E aí Tinha um cara aqui Eu peguei ele Mas eu não sei onde tá o teammate dele Não, a gente piscou A gente pingou Ou se já tava morto, né? E ele era a salvação do time Tá aqui, tá aqui, tá aqui Onde, onde? Onde que eu tava com o Molotov? Ah, acabei de ver Não, tá ali em cima Desgobado, ali Tropou? Tropei Boa Acho que é confirmado Só que não pingou também Não Eu só vejo o seguinte Causou Causou muito transtorno Acreditar Deixou o dinheiro aqui na loja Acreditar Compre rapidão Pra gente não Se pega no caixa Foi meio transtorno Acreditar E tomar esse balão Entendeu? Corre Vamos de drone? Nem tem drone Não, tinha um bagulho aqui sim Ai, eu gosto tanto desse lançador Vou pegar o rapel aí Tá Quase indo lá pegar aquele lançador, mano Ah, meu Deus Caiu? Olha o que aconteceu Olha a tragédia Que tragédia Que pegar o dinheiro Peguei o contrato Acho que a gente vai ter que pegar uma casa dessa e ficar Até acabar esse contrato É, mesmo Tem que ir abrindo caixa Isso, isso mesmo Abrindo caixa Aí você tem um cara aqui Oh, gajo Ali, gringo Ixi, também não corre E tu também? Também Morreu um junto Só falta tu estar exatamente atrás de mim Como eu imaginei Caralho, gringo Porra Você estava exatamente atrás de mim, mano Caralho, gringo Nem lá, nem cá Exatamente atrás Tu tá Tu tava vivo? Tu tava morto, cara? É lá É lá Mas tu Tu foi derrubado? Fui, fui, fui derrubado Não, eu vi tu morrer Ainda matei os dois aqui Eu vi tu morrer, mano Mas eu não morri não, rapaz Ah Tô escudando Ninguém aqui andando Acho que eu não sei se é você Não, é uma bomba É uma bomba, mano Nem vai falar que tu vai explodir Caralho, eu vi você morrer Joguei muito agora E aí eu falei Nossa Aqui, ó Grima Máscara durável Aí eu falei Porra Aí eu voltei Eu falei Ué, mas caralho Agora ficou Não, porque que acontece Ele me derrubou Me derrubou E te derrubou em seguida Aí eu Só que Eu me escondi Eu passei o self E joguei a A smoke Caralho, mano Eu vi você mortão Na verdade Você só tinha sido derrubado Então Aí eu derrubei um Recarreguei Terminei de passar a plate Fui lá Finalizei ele E veio o outro Aí eu marquei o outro Porra Eu tinha Eu tinha mais um Mas era outro time? Qual é? Cara Vou te falar que eu tava na Adrenalina ali Eu nem vi Se era outro time Mas eu acho que era Que era o mesmo time Ninguém não, mano Doideira Doideira Miquinas fazendo escola Porra Vai pegando as ideias O O O O Ele apareceu em algum lugar Aí Me elogiando ele Que é um Centrado Ah Foi o 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 é um look solo caralho e o que nós não pegou não pegou foi bizarrão grima foi muito doido foi também não acho que não tem semana então foi o dia que eu não sei não mano será que foi durante semana vai ter sido durante a semana foi 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 esses dias eu tava vendo ele pegou o contrato eu vi a partida mas eu não consegui ver se se concluiu não na verdade ele falou que ele tentou muitas vezes e até que teve uma que caiu ali na foi ali na cidade e quando caiu ali na cidade caiu assim berílio né ele caiu assim do lado de lá do rio e eu o ente inimigo é onde tem loja peraí é aqui ó e cara tem uma loja que a não os dois lugares tem loja e tu não pegou aquela bomba ali não e que não que bomba aqui ó bom da maneira e aí 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 entendeu é onde eu falo que tem e aí 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 Cadê? Aqui atrás Cadê porra? Meu Deus, não dropei, não dropei aqui atrás Tá na casa vermelha aqui, vem comigo Ele tá aqui dentro Que isso, os cara é muito vício Muito vício Os cara tá na loja, tá Peguei Os cara pediram uma Peguei a caixa aí na frente Aqui ó Ai, lá em cima, lá em cima Nossa, ele me droppou Lá de cima Deixa eu passar a plate É, pô, dentro da água lá Lá na frente já, Grimm Vamo lá, vamo lá, vamo lá Vamo lá Eu tenho que subir aqui Vamo lá Vixi, cai bem aqui na frente Tá no gás? Não, né? Não vai no gás não, né? Não, eu tô aqui, ó. Olha onde eu tô. Uhum. Vê se fica aí. Fica aí mesmo. Fica aí mesmo, Grimo. O cara pulou na água. Eita porra, ataque aéreo tá me acertando aqui embaixo, mano. Ê porra, aqui no... na água? Na água? Ali. Tô vendo. Morreu. Tá aqui fora ele. Tá. Ah, me trocou. Conseguiu matar ele não, né? Porra! Falando! Boa! Matou ele? Não tem nada, mano. Não tem nada, mano. Eu voltei com uma arma de peteleco, cara. Porra! Quarto lugar, mano! Quarto lugar! Quarto lugar! Ainda faltava tudo isso! Porra, Grimo! O que acontece? Não sei, né? Mas depois... Até que a gente... Caralho! Só que por voltar com uma arma de peteleco é sacanagem. Quarto lugar quer dizer que eu tava achando que os caras estavam lá atrás. Tava todo mundo aqui no gás que eu não sabia que os caras estavam no gás, mano. Os caras estavam no gás o tempo todo. Porra! Porra! Caralho! Ai, cara, vai ficar muito bom.